E aí amigos do canal, aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels, nós estamos aqui na Rehap, o shopping internacional, vamos ver se tem coisa boa hoje, essa é a nossa caçadinha do dia hoje aqui, mas tem coisa boa aqui, que é o Luiz, o caçador de Hot Wheels, um abraço aqui pro Melancia, Melancia, eu sei que vocês sempre me seguem aí, o C10 aqui, o pessoal já deixou aqui na frente aqui, mas hoje eu vim caçar um especial aqui, cara, que eu não vou nem contar o pessoal o que que é, mas hoje eu tenho coisa boa, é, aqui o Luiz, o caçador de Hot Wheels, os caras abriam muita caixa aqui, olha só minhas caixas novas aí, porque desde a última vez que eu vim aqui, ó, isso aqui é o super do lote, mas eu queria pegar um, cara, que é o GT Scotch, velho, vamos ver se eu acho aquele GT Scotch, que aquele GT Scotch deve ter, que eu acho que tem o C10 aqui, o C10 tá dando sopa aqui, Fiat 580, o vermelhinho, o FD aqui, eu achei, tem promoção hoje disso aí? É 4, foi 3, sim, ah, vamos ver se eu consigo pegar umas aqui, beleza, olha, tem promoção aqui, vamos ver se eu separo umas minhas legais aqui pra gente comprar, ó, já peguei o que eu gosto, hein, um abraço pra você, Lucas Caio também, que assiste meus vídeos aí, Lucas, um abraço pra você, eu sei que você também gosta de seguir o canal, que é piranha terror, tem coisinha legal aqui, ó, mais um FD aqui embaixo, top, hein, só os FDs, hein, vou pegar todos os FDs, porque isso aqui eu gosto, que eu dou de presente só pros especiais, hein, só pra quem eu conheço, que eu sei que gosta do meu canal, meus seguidores, vou fazer um sorteio entre os inscritos também desse FD aí, que eu sei que pessoal, coleciona, eu gosto bastante, ó, mais um FD aqui, esse aqui tá um pouquinho amassadinho, mas vai dar certo, deixa eu ver se tem mais FDs aí pra eu pegar, ó, aqui o Luiz, o Caçador de Hot Wheels, nossa, tem bastante Mercedes aqui, eu queria pegar o, olha, o Camaro 10 SS verde, caraca, não peguei esse aqui, tá vendo, esse Roadster Roman Day, International Roman Day, é, legal aí, tem muita coisinha legal, vamos ver se eu pego algumas coisas hoje, pra gente aproveitar e fazer o videozinho desse canal aqui, olha só, Roda Civic Custom, aqui é o Luiz, o Caçador de Hot Wheels, pessoal, vem quietinho, você acha que eu continuo falando bastante Luiz, ou tem que falar menos, hein, o que vocês acham? Comenta aí embaixo aí, pra gente poder ver se a gente vai continuar falando bastante, ou vai falar menos Luiz, Caçador de Hot Wheels, esse é o bordão, né, é o divertido desse, do canal é isso, né, mas, vamos ver se a gente consegue aí, é, falar menos, vamos ver se tem coisa diferente aqui atrás, vamos ver se tem coisa aqui atrás também, ó, esse rondinho aqui é legal, vamos ter uma rodinha aqui, que a gente curte a rondinha, deixa eu ver se a carteira tá amassada, deixa eu ver se aqui embaixo tá tudo diferente, tem a Vespa, tem, ó, o Pagani Zonda vermelho, vamos ver se tem coisa diferente aqui atrás, mais o RX7 preto, aqui é o Luiz, o Caçador de Hot Wheels, vamos ver se tem coisinha ali diferente aqui embaixo, oi, tudo bem, ó, é lá no canal do YouTube, assiste lá, hein, Luiz, o Caçador de Hot Wheels, olha o Dodge Rt, caraca, esse jovem é bonito, hein, vamos ver se eu levo uma também na promoçãozinha, aqui, aproveitar a promoção, hein, você vê aqui, ó, promoção foi boa, eu não ia levar, esse azul aqui que ele é, amor? Desculpa, qual? Ah, é que eu gosto, porque eu, na verdade, trabalho com energia solar e aí eu acho bem legal e eu dou para as pessoas especiais, é o que eu acho bonito, é de energia solar, é o que eu acho bem legal, mas esse é como eu falei, Hot Wheels é carrinho, né, quer pegar, pode pegar um, você quer pegar um, pode pegar um, ó, tá aí, ó, tá livre, deixa eu ver se tem mais coisa aí, mas eu sou o caçador de Hot Wheels, mas não sei caçar não, ah, não, mas eu não sei saber caçar, tiver, são bem legais, ó, esses são muito legais, esse é muito legal, Tesla eu gosto, Mercedes, né, que é do superterrante do lote, Sport também é legal, ah, todos são legais, isso aqui o pessoal não gosta tanto, mas assim, minha, assim, que sobra bastante, vou usar essa frase, não sei se, né, é, mas sobra bastante, mas é legal, é legal, sim, é o que o seu coração mandar, né, Hot Wheels é um negócio que você vê, o que o seu coração mandar, ó, a Vespinha é legal, ó, a Vespinha do, não sei, é moto, né, Shelby Deltona da Goofy, muitas coisas legais, deixa eu ver se tem mais coisa diferente aqui, aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels, vamos ver se tem coisa, ó, aproveitar a promoção também hoje, né, que tem uma promoçãozinha boa, tem a Mercedes cinza ainda, faz tempo que eu não vejo ela, deixa eu ver se tem mais coisa diferente aqui atrás, é, fast, vamos ver se tem coisa boa aqui, aproveitar a promoção também, né, que tem promoção do levar 4, né, isso aí é da hora, assim, é Mazda, né, é um carro japonês, um JDM, é, carro japonês, o pessoal gosta muito, então, vale a pena, assim, é, então, a gente tá em promoção, vale a pena, é um bom preço, deixa eu ver se tem coisa diferente aqui atrás também, deixa eu ver se eu vou levar uns diferentes aqui, se ver nada, elétrica, qual? A do Tesla? O Tesla é um negócio que sempre confunde, viu, porque eu já tenho um monte de Tesla, mas acho que não, hein, tem que ver, você gosta de Teslas, né? Não, acho bonito todos, é, são bonitos, sim, são, é verdade, tem razão, é verdade, não dá pra levar todos, né, hoje em dia, tem que ver que, é isso aí, esse é legal, os Gassers, né, tem que coercionar, tem bastante Gassers, ele nunca acaba, os Gassers também nunca acaba, 4 por 59, deixa eu deixar mais negócio aqui, que eu vou levar só se tem mais coisas legais aqui atrás, esse é legal, Thunderbirds, por Stock, é um Mitsubishi, Mitsubishi Pajero, Evolution, Puxa, é um Super Terranti, teve, um Super Terranti dele, mas esse não é o Super, obviamente. Aqui não tem, nem o Terranti, se não acha mais. Ah, os Terranti acho que não acha, não, é, mas às vezes tem, viu, se achar eu te falo, mas sempre tem uns Terranti, sim, deixa eu ver se eu queria um que na verdade é bonito. Ah, é, mas questiona o que o senhor gosta, né, o que o senhor gosta mais, é tudo, é, esse que é o problema, né, quando gosta de tudo, é esse que é o problema, meu amigo, se você gostar de tudo, você acaba levando tudo, e aí, Ah, de moto, sei, sei, ah, sei, ah, esses é, também, os carros fantasia, ô, esse é legal aqui atrás, faz sempre que eu não vejo ele, o Egon Gasser, é o Super Nova, faz sempre que eu não vejo ele, é um lote antigo, acho que lote Q, é, saiu pouco isso daí, mas faz sempre que eu não vejo, eu tenho um, mas eu não tenho vários. Ah, é, sim, legal, é isso. É, mas entra lá no canal, hein, Luiz, caçador de Hot Wheels, no YouTube. A gente, a gente, a galera, eu entro os caras de vocês. É, já assistiu alguma vez, é, eu sempre faço umas caçadinhas Hot Wheels. Os caras, mostra, vocês não fazem, não pode amassar nenhum. Ah, eu não gosto, não gosto, é. Eu não gosto. Não, mas tem gente que, é, é que depende, né, se você colecionar ele. Ah, esse não, não, não sai muito, não. Não, desculpa informar, mas não sai muito, não. Deixa eu ver esse daqui de baixo aqui. A Hypersonic, deixa eu ver se tem umas coisas diferentes. É o Paganizonda vermelho, é da hora até o Paganizonda, muita gente conhece o Paganizonda, por incrível que pareça. Mas deixa eu ver se tem uma coisa diferente aqui atrás. Ah, isso aqui o pessoal também não gostou muito. Primeiro que o carro elétrico, né, então o pessoal geralmente não gosta muito dos carros elétricos. O pessoal tem meio eu torço o nariz, né. Pelo menos os antigos coescedores. Eu gosto muito, né, essa coisa mais assim, renovável e tal, mas é, os antigos não gostam muito. Então, a pessoa não gosta, mas não quer dizer que ele é chato, eu acho bonito, vai sair a versão azul dela também. Vai ter a versão azul dela. Ah, tá, eu também tô gostando que eu falo do preço também. O preço tá bom, deixa eu ver se eu vou levar outro aqui que eu vi. Se bem que eu já tenho seis, né, teria que pegar mais duas. Não, só pode ser seis, tem que ser oito, né? Então, tem que ser oito, por isso que eu tenho que pegar mais duas. Mas deixa eu dar uma olhada nesse lado aqui, ó, aqui tem umas coisinhas, às vezes, hein? Ó, sobrou uns coisinhas aqui, vamos ver se tem coisa boa. Gostava que a gente falava desse negócio aqui, vamos ver se tem coisa... É, esse é o Passing Gas, esse é mais antigo, esse carro, existe bastante já, mais antigo, e aí tem várias versões. Não é muito raro, mas o pessoal gosta, aí aparece um Fusca, vai, com uma certa... É, carro antigo, é legal. Ah, tinha o que eu queria, mas não tô achando, não tem ele. Ah, esse aqui é legal, cara, é uma salsicha. Eu não sei o que é engraçado, só é engraçado aqui. É esse aqui que eu fiquei em dúvida. É, esse aí é silverado, tem várias cores, né, teve verde, vermelha, teve as cores do silverado aí. É, não sei, não tem tanta coisa, mas se tiver que ter mais lugares aqui, Hot Wheels, só tem aí Hot Wheels, tem mais outros lugares? É, não vai ter mais, só esses aí, velho, isso. Aproveitar a promoção, né, galera, 16, 16, 15 reais cada um só, mas as 7, eu acho que eu vou pegar aquele Pagani Zonda, Pagani Zonda vai pegar pra mim, velho. Olha aqui, né, esse Pagani Zonda vermelho, Pagani Zonda é foda, Pagani, cara, é o culto, Pagani Zonda. Sei que Pagani não tem muitas aqui, né. Lando Rider, eu queria aquele do, sabe o que eu queria? GT Scorch, mano. Mano, não tem mais, mano, eu quero lá, GT Scorch. Deixa eu ver se tem aqui dentro, aqui, GT Scorch, modo Speeder. Mano, não tem mais, GT Scorch. GT Scorch. Vou pegar essa daqui, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui, eu vou pegar essas daqui, ó. Dodge Charger, RT, Honda Civic, QG, Camargo SS, tem 6, ó. Essa é de 8, né. São mais duas, vamos ver se tem mais duas aqui, pra gente ver se tem mais duas aqui. Talvez essa aqui, ó. Daytona, com Peixabra e Cobra. Daytona. Tá bonitinho. E a Wagon Gaster, talvez. Deixa eu ver. Goofy, Goofy, né, cara? Goofy é legal. Goofy, Goofy. Manda só. Vamos ver se tem mais uma aqui, vai. E mais uma diferente aqui. Vou levar umas que eu gosto, que eu vou tentar abrir também pro meu expositor. Esse aqui. Ó, Fate of Fierce, Ice Charger. É uma Ice Charger aí. Essas coisas diferentes aqui. Rondinho. Eu gosto de arrumar também, né. Aproveitar e mandar um abraço aí pra todos os membros do canal. Vocês seguem aí todo dia. Comentem embaixo. Realmente, é um... Eu fico muito feliz, né. Vocês comentarem embaixo. Fortalecer aí o canal. Um abraço pessoal que eu gosto bastante, que eu sei que me assiste bastante aí também. Até o MMG Mini, se ele assiste meus vídeos, eu fiquei até impressionado. Fiquei muito feliz, né, de ali, de vez em quando, acompanhar meus vídeos. Então, tô muito feliz mesmo, realmente, de vocês acompanharem aí o canal, gente. Tô muito feliz. É, eu acho que a ideia é essa. Mostrar pra vocês as caçadas, né, o que que tem nas lojas. Pra você aproveitar. Ó, peraí, ó. Vou pegar isso aí. Vou pegar isso aí. É que separei aqui, mas tranquilo. Ah, não. Tranquilo, tranquilo. Você vai fazer um... Não, é que eu separei aqui, mas eu guardei aqui. Mas não tem problema. É, mas se você quiser, tem lá também. Ah, não, homem. É, sim. Tranquilo, tranquilo. Tem bom gosto. Não, não, tranquilo. Só vou guardar aqui. Não, tranquilo. Mas tem bastante aí. Assim. Deixa eu ver aqui. Só pra... É pra você ou seu filho? É pra mim mesmo. Eu que sou comissionador, tem um canal no YouTube. Chama Luiz Caçador de Hot Wheels. Entra lá depois, tá bom? E esses são mais difíceis? Não, não são, não. É só porque pra sepicionar aqui, né, gastar um tempinho. Mas é só isso mesmo. Não é nada tão difícil. Difícil já pegaram, os rados já pegaram, já. Não tem mais nenhum rado, assim. Mas tá valendo, tá valendo. Pelo preço, tá valendo. Preço bom hoje. 15 reais só. O preço é bom. Normalmente é 20. Acho que eu vou levar uma desse aqui, ó. Vou levar esse aqui, ó. Vamos levar esses quatro aqui, oito aqui. E aí vamos aproveitar a nossa promoção do 4 por 59,97, gente. Isso aqui o preço tá bom demais, hein? Olha aqui, olha aqui que legal, hein? Olha o preço aí, olha o preço, olha o preço, olha o preço. Show demais esse preço, hein? Top demais. Olha esse C10 deixando aqui, dando sopa. Converte-se em rei vermelho. Top demais, top demais, gente. Deorador, três. O que mais tem de diferente? É isso aí, galera. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Não tem mais nada. É isso aí. Vamos lá, vamos pagar. Vamos lá pro caixa. Pagar esses daqui. E já era. Então tá lá, né? Se tiver cinco. Seis, sete, oito. Oito carrinhos. Vamos lá se tem mais coisas diferentes aqui. Vamos ver se tem uma coisinha de pistas, Hot Wheels também diferentes. Tô vendo. Vamos ver se tem pistas Hot Wheels diferentes. Vamos ver se tem umas coisas legais. Pode ir colocar, né? Ah, da outra vez eu comprei com vocês também, né? Abri mais umas caixas aí, hein? É isso aí. Então fecha pra mim aí, por favor. Pra aproveitar a promoção, né? Dos oito carrinhos. É isso aí, galera. Vamos daqui a pouco fazer mais abertura. É mais caçados Hot Wheels. Que é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. É rápido. Luiz, o caçador de Hot Wheels. Olha só o que nós achamos hoje aqui. Então, ó. Eu gosto do Turbo Decker, Minecart e o Rock'n'Roll. Gente, isso aí é top demais. É o que nós vamos caçar hoje aqui. Nós vamos levar aqui nessa loja aqui. Né? Alguns minis aí legais. Isso aqui, cara. Brilhando escuro. Top demais. Duck and Roll. Vocês gostaram? Vocês conseguem pegar o patinho aí? E aqui é o ônibus. Cara, ônibus eu sou louco pelo ônibus. Georgetown. Lá da Malásia. E é o Minecart. Não tem dúvida que os meninos aqui piram. Quem gosta de Minecraft. 15 anos Minecraft. Top demais. Vamos levar isso aqui. Vamos fazer nossa compra aqui. Vambora, né? Não saiu num super aqui nessa loja. E foi legal essa abertura aí. 7h30 hoje aqui no Shopping Barulhos. Show demais. Olha que a máfia já tá aqui, ó. Olha os caras da máfia aqui, ó. E aí, amigos do canal. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Nós estamos hoje aqui na coleção da brinquedos do Shopping Interlagos, aqui em São Paulo. Shopping Interlagos. Aqui é o Luiz. Hoje vamos ter muita caçada boa. Muita coisa legal aqui que nós vamos fazer nossa abertura. Primeiramente, queria agradecer a todos os membros do canal. Peck Jr., Gomes, Ancia. Todos aí que seguem o meu canal. Tô todo dia no grupo lá. Berson. Pessoal que gosta bastante. Um abraço pra você, John Kennedy. John Kennedy sempre tá aí na ativa aí. Pessoal que recentemente entrou no meu grupo também. O Jairo. Todos vocês. Um abraço pra vocês. Hoje nós vamos ter uma abertura bem legal aqui na coleção de brinquedos. Eu cheguei um pouco mais cedo. São sete e pouco. Aqui, sete e dez agora. Daqui a pouco, sete e meia, vai começar a nossa abertura. E eu queria mostrar um pouco pra vocês o que tem na nossa loja aqui antes do pessoal chegar, né? Então, aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Tudo bem? Vamos ver se tem coisas legais aqui hoje. Olha só. Tem os Licanto, os Fast Furious. Tem coisa muito legal aqui que a gente vai mostrar pra vocês aqui no nosso canal. Olha o Jaws aqui, ó. Os filmes Tubarões, 59,90. Tem aqui embaixo, aqui, os McLaren F1 GTR. Mas tem coisas diferentes aqui. Uns Matchbox também muito legais. A série Wagon. Speedway, o Raceverse. Raceverse é do Batman. O do Tio Patinhas, né? Que o pessoal gosta mais. Deixa eu ver se tem umas coisas legais aqui. Depois eu vou ver se eu vou comprar. O daqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Vou mostrar pra vocês umas coisas legais hoje no nosso canal. Olha os Moving Parts aqui. Sobrou ainda o Mazda RX-7. Olha o Porsche 917 vermelho da Majore. Linda demais também. Deixa eu ver se aqui atrás tem alguma coisa diferente. Olha a da Maesk. Que lindo. Da Majore. Que lindo esse Maesk, hein? Maesk, que lindo demais esse Maesk. Deixa eu ver se tem mais coisa diferente atrás aqui. Raceverse, pack completo. Olha o Vintage Cars. Da Majore. Porsche. Aqui atrás tem olha só que linda essa aqui. A Peach. Linda demais, hein? Vamos ver se tem esse lado aqui. Os packzinhos de 3 aqui, ó. Eles tem uns da horas aqui do pack de 3 aqui. R$54,90. Normalmente os legais o pessoal já rapou, 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 rapou. Mas é coisa boa. Tem muita coisa bonita ainda. TrackFit é R$49,90. R$99,90 é só do Transformers. Ó, o Volvo também R$99,90. Vixe, é difícil de vender esse daí, hein? Mas olha só. R$99,90. Linda demais essa loja aqui. Loja é um sonho, né? Pra maioria do pessoal aí que gosta dos colecionismos aí. Realmente é um sonho essa loja. Muita coisa boa. R$84,90 os X Racers. Matchbox R$152. Também coisa muito linda. Legal. Ó o Likã. Infelos Furiosos. Ixi, Veloos Furiosos aqui o Likã. Tá muito cheia a Gondola, hein? Deixa eu ver. Aqui tá meio estranho aqui. Deixa eu arrumar aqui. Só que aí fica bom. Aqui, ó. No Time to Die dos Beatles. R$69,90. Isso aqui, ó. Pop Culture. Aston Martin. R$007. R$69,90. Na verdade tá em promoção, né? R$49,90 aquilo lá. Mas mesmo assim o pessoal não leva. Na R$49,90 é o Holden Torana. Também na R$90,00 a mais o pessoal. O Jaws. Os Ultra Hots, né? Só sobra o Triunfo. E o Fair Lady. Que infelizmente não sai. R$179,00. Legend. R$39,90. Tá. Os... Os... As caixinhas lá. Corvette. O Custom Dats. Isso aqui também é o mais legal. Acho que é aquele... É o Ford Mustang Boss, talvez. Deixa eu ver. Não. Todos são legais aqui. Mas enfim. Não tem muito não. O Fairmont. Triunfo. Cadillac. Olha aqui embaixo a coleção dos... Star Strips. R$24,90. R$9,00. Deixa eu ver se aqui embaixo tem coisa diferente. Aqui ó. R$800,00 isso aqui do Burago. R$3,99. Isso tem mais coisas diferentes aqui. Alfa Deloria. Olha. R$34,99. Tem umas coisas diferentes aqui. R$39,99. Proper Chopper. É a motinha. Olha a motinha que legal. Motinha. Helicóptero, né? Falei moto. Helicóptero. Tô doido. Tô doido. Aqui é o Luiz. Caçador de Hot Wheels. Vamos ver se tem mais coisas legais aqui. Tem o Let Race. Baixa Truck. Baixa Truck tá muito lindo. E aí, tudo bem? Beleza? Como é que tá? Vamos ver se tem coisas diferentes aqui atrás. Deixa eu ver se tem aqui. O Lux. Do Netflix. Gosto outro. Caramba, desculpa aí. Aqui atrás vamos ver se tem coisas diferentes aqui. Grupo C Fantasy. Deixa eu ver se tem umas coisas do Let Race aqui. Que eu tô de olho em um. Tudo bem? Como é que tá as coisas aí? Beleza? Legal, gente. Legal vocês. É, acredite. Eu não achei nada. Se alguém achou, foi antes de mim. Mas é isso aí. Vamos ter coisa. Eu tava procurando uma, cara. Aqui eu sinceramente queria muito, mano. Uma OGT Scorch do Let Race. Não é raro, mas se achar, né? Nós tamo aí. É, não tem mesmo. Infeliz não. Essa aqui eu queria. Acho que eu levaria essa aqui. Olha, Baixa Truck. Olha que bonita essa aqui. A tinta dela. E ainda é licenciada. Só que os caras colaram o adesivo no licenciamento, mano. Que absurdo. Deixa eu ver se... O que é isso aqui? Esse aqui também é o Let Race. Grupo C Fantasy. Sting Hay. Esse tem coisa de feita aqui embaixo. Kevin Racing Tire. R$ 59,89. R$ 59,89. R$ 59,89 até a pressão razoável. Deixa eu ver esse aqui, ó. Não vi, ó. Faz tempo que não vi isso, ó. O Fair Game. O Cell. Nossa, ó. Esse Cell ia ser de plasticão, mano. Que ficção. Que legal é esse aqui. Jackson Storm. Deixa eu ver se tem umas coisas diferentes aqui atrás. Jackson Storm. Rub Easy. Não sei se é. Nossa, os caras estão, mano. Isso aqui. Encalhados, mano. High the hauler. High the hauler eles não aguentam mais. Calhadaços. Aqui é o Luiz. O caçador de Hot Wheels. Vamos ver se tem coisinha. Waste e verse aqui atrás. Esse tá muito caro, Waste e verse. Muito caro, Waste e verse. R$ 99,99. Muito caro, Waste e verse. Tudo bem. É legal até. Mas é caro, mano. Vou tirar patinhas aqui na frente, ó. Vamos ver se tem uns minifigures. Vou comprar um minifigures. Deixa eu ver se os minifigures lá na porta. Olha os cards de dois. R$ 519. Figueiro do Heavy. Olha isso aqui, ó. M2, R$ 849. O Delbrock. Olha essa aqui que da hora. R$ 149. É o Ford Falcon. Club. Wagon. Linda. Esse M2. Os tios tem que ter. Mas tem um M2 diferenciador. Olha essas maquinárias em buraco. Top também demais. R$ 449. É isso aí. Aqui é o Luiz. O caçador de Hot Wheels. Os caras já chegaram aí pra nossa abertura. Vamos ver se tem uns minifigures aqui. Já já a gente começa a nossa abertura hoje. 7h30. Ó, bastante jota. 2H, 1H. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. É ele mesmo. Sou eu mesmo, pessoal. Fazendo a nossa caçada. É a do Zoi. É isso mesmo. Prazer em conhecê-la. Qual que é o nome da senhora? Nilda. Um abraço pra você, Nilda. É isso aí. Muito obrigado. Pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui do Luiz caçador de Hot Wheels. Se alguém se opor, é só me avisar, né? Eu ponho uma carinha. Ou aviso, eu tento não filmar você, tá bom? Mas de qualquer maneira, siga lá o YouTube lá. Luiz caçador de Hot Wheels. Eu moro lá em São Paulo, na Zona Sul. Nós chegamos até aqui, uma hora e meia. Nós chegamos aqui. Então nós abrimos essas. É isso aí. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. 6 caixinhas? Fala sério. É 6 caixas mesmo, só? Pô, Miguelano, abre mais umas aí. O cara tem um monte guardada lá, mano. Eu não vim olhar pra você só. Olha os caras. Então, pega tudo aí, caralho. Pega a caixa aí, caralho. Mas vai ver esse teu super primeiro, né? Vai separar primeiro. Eu quero umas coisas do Jota, hein, gente? Peraí, vai pegar a sobrinha. Por que a pessoa vem que eu tô feliz? Sim, sim, o Patito. O Patito nós queremos. Nossa, os caras já separaram um monte atrás lá? Não, não, lá atrás, tô falando. Olha lá. Ah, já abriu já. Nossa, eu nem tava vendo. Aí abriu antes, né? Caralho, hein? Legal. E o que vocês vieram pegar mais aí? Tirando o super, o que mais vocês querem? Os T2? É só o super? Super? É. Normal? Normal. Ó, o cara sabe, velho. Ele só fez o testezinho. Sério. Ele só fez o teste, velho. Ele sabia, velho. Se é super, não era, velho. Mas o cara vai querer, sim. Mas o cara vai querer, sim. Não, porque tá meio enjoado já. O GH, GH, não tem joadíssima. O J ainda é, eu acho, é o nome. A gente quer o lote K, velho. O lote K, ou a fusquinha amarela, pô, do Bumblebee, hein? Já tá em vários lugares. Já tá em vários lugares, no São Paulo chega nada. Já passou pelo... Mano, não é possível, cara. O Gru, ó, o Gru e o Bumblebee lá dentro. O K não veio. Nossa, meu, que tristeza, velho. É o lugar que já tá chegando o N. É, é mesmo. O N, acho que é lá nos outros exteriores, né? Mas no Brasil, o K tem, né? É, o lote N. Não dá, não. Você vai vender por fora. O lote é terrante, acabei conseguindo. O que é o K ainda? Então, aqui não. No São Paulo não tem mesmo. Não tem isso. O K, nem N. O São Paulo não tem, não? Ah, acredito que não. A não ser, a não ser que seja... Tem lugar que tem. É. Mas os caras estão escondendo. Os caras estão escondendo até... Olha, o D, né? O D ferveu, né? Só quem viu o lote K foi o meu filho. O K tem nego que tem. Como é que seu filho viu? Da mão dele, né? Da mão dele. Da mão dele, hein? As pessoas não querem muito. Só danos. Isso aí, amigos aqui do canal. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Vamos ver se tem coisa boa hoje aqui. Nada de suco. Vocês não trabalham não, velho. Trabalham igual a você. Sim? No mesmo lugar que você tá, eu tô, tá vendo? Ô, louco. Você tá aí, ué. Eu também não. Você não trabalha não. Você tá nem um lugar que eu. Como é que você faz essa pergunta? É verdade. O meu horário já foi. Eu trabalho até as quatro. Eu tô trabalhando ainda. Eu tô trabalhando, mas dentro do carrinho. Eu trabalho fazendo aposta. Vixe, Maria, tá apostando não. 24 horas. Não paro não. O que tipo de aposta? É, do futebol, essas coisas. Dá dinheiro esse negócio aí, das apostas. A abertura de caixa, ele ia... Faz também. Você aposta qual loja vem, sempre. Esse é bom, hein? Gosta dois ou um, ele faz também. E também esse lote do Hot Wheels Premium. Pelo amor de Deus, não dei aquele do Gran Turismo, né, cara? Fala sério, mano. Vocês vão embora? É, eu também acho, né? Pessoal, você vai querer o Forza da Premium? Não, calma. Eu vou ver se tem o... Eu queria pegar um patinho. O Forza é linda, tá? É uma Audi. Deixa eu arrumar um patinho depois. Não, não, não. Eu vou pensar, vou pensar, vou pensar. Eu não sei, eu queria dar uma olhada mesmo. Esse aí eu não vou pegar nenhum. Forza, alguém? Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Quanto que é? 59. 59,99 Forza, tá? Alguém? E quatro aqui. É só melão, né? É, eu não hesito. Eu vou ter que chumar sorvete daqui a pouco, então. É o Tatalugazinho. Não tem suco. Já não teve, né? Já viu. E passei o lote da Drag Bus. É, se fosse o Drag Bus, pelo menos. A verdinha do Tatalugas. É, não, 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 não. Nem passei qualquer coisa. Tatalugas, alguém? Tô vizinha verde? Ninguém? É, que combi eu falava meio forte, ele é combi. Tubarão, alguém, gente? Não. É que não é dessa geração do pessoal, desse filme Tubarão. É antigo esse filme Tubarão. Fizeram depois remakes. Tubarão, te amo. Rick e Morty, é alguém, gente? Rick e Morty. Rick e Morty. Ninguém? Tem cinco aberturas ali de semana pra nós. Eu tenho esse Forza, eu peguei. Nada do Prêmio, gente? Tá sobrando. Hã? Se for cinquenta, o pessoal leva, né? Queria ter cinquenta. Não, eu já dei a ideia pra eles lá no centro, que no dia do evento de abertura, deve ter um descontinho de cinco por cento. Só no horário, sabe? Aí fazia as pessoas gastarem mais, né? Mas aí faltou a visão do negócio, eu acho. Cinquenta e nove, não, não. Não, não, a ideia não é ruim, cara. Desculpa. Tá muito bom pra você, eu não sei o que não. Não, mas eu falei, cara, assim, o negócio do vídeo lá do briga, na verdade, eu vou contar a história que aconteceu, quem tá rindo. É porque assim, eu fiz o vídeo, né, aí eu escrevi assim, deu briga. Só que era só pra chamar a atenção dos visualizadores, aí as pessoas assistiram, e aí ficava um parado que não tinha briga. Mas aí as pessoas acharam que quem ia brigar, todo mundo julgou, entendeu? Quem ia brigar, mas não tem culpa, mano, se uma pessoa julgou. Não tem, hoje não tem briga. Vou escrever hoje não tem briga, tá? Hoje não vai ter briga, passa. Não tem super, né? Vocês gostaram, ficou polêmico, vai, briga, vai. Não tem super, não tem. Não, que seja, mas tipo assim, quando eu falo, o que eu tô falando, 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 o que eu tô falando. Qual Civic? Ninguém leva. Ah, Civic, eu já peguei bastante. É, eu já peguei bastante, mano. Eu te mostro. É, o seu filho também conheceu, né? Não. Não? Não, só queria. Ó. Ai, ele peguei, ele pegou o meu. Eu peguei todos os caras aqui, ó, do Civic. Começar, gente? Ó. Esse dia foi, você não tava aqui esse dia, né? Lá no Vila Olímpia. Vila Olímpia. Aí o cara falou assim, ah, meu, sobrou, não, mas sobrou, eu peguei, você sabe, não foi porque tinha esquema, coisa assim. Hoje não tem, não vai sair super, tá? Ninguém queria. Não sei totalmente. Começar aqui pelo chefe, tem um três aqui, quem quiser levanta a mão, tá? Esse aqui, acho que não tem na flateleira, mas não tem. Ele aqui, ele levanta a mão. Vai avalar logo os três que ele falou. Três. Acho que deve ter mais, hein? Tu achou que tem mais. A Barão não tem isso aqui, ó. Já levou as três chefe. Verdade, hein? Pessoal, Porsche. Porsche Carreira, Prata. Eu tô de lá na Barão, hein? Porsche, alguém? Eu fiquei sabendo que tinha alguém chorando no WhatsApp, mas não sabia quem era agora. É o 86? Eu descobri. Tinha alguém chorando que não tinha mais abertura em Guarulhos. Ah, e você que cuida do WhatsApp daqui? Aí eu descobri. Ah, tá. Não, mas eu não vou nem sair pra retornar o WhatsApp, não. O cara tá no Claudio, alguém? Tá trabalhando na conversão. É o Chico que tá fazendo estágio aqui, ó. Ele que é o velho, mas não tinha o WhatsApp aqui, ó. Ele tá levando só pros amigos deles. Tá na Barão, tá com a Pé, agora. É, ele que tá deixando a gente... Tá levando só pros amigos deles. Só tem abertura aqui como ele vem, entendi. Virou rata, alguém? Esse aqui eu acho que não tem na gôndola também, tá? Tá bem difícil. Sabe por que eu tô aqui mesmo? Agora eu tô me questionando, né, Petina. Eu gastei uma hora e meia pra tirar aqui, cara. Então eu vou ficar até o final só pra assistir mesmo. Sério, eu tô revidindo. Por que eu não vou embora, entendeu? Mas não é porque eu quero sair alguma coisa. Eu realmente disse, cara, levou uma hora e meia. Eu falei, não vou embora, não, mano. Alguém mais, Porsche? Não, esse eu não tenho. É bonita. Teve a laranja, teve a branca, a amarela e a vermelha, mano. Vem me dar pra gente, alguém? Lindo essa BMW, a tinta parece espetrafeira. Pegou, levou, é verdade. Aqui quem é novato pegou, levou. Lá na Barão, quem é novato tem que levar 20 na primeira. Alguém mais BMW? 20 Mini. Ah, tá bom. Lá os caras não estão levando nem Civic. Não tem nem mal Civic, essa última que eu fui lá também. Eu sou o menino, pegou as 10 Civic que tinha. Pessoal, chaveirinho da Porsche, alguém? Ele vai levar no Fusca já, mano. Você esquece a pede Civic ainda. Ela leva tudo, ela leva tudo já. Eu tô preocupado com esse aqui, se eu tenho ele ou não. Eu levo tudo. Os caras aí estão comprando Civic de caixa, mano. Pessoal, Mazda, alguém? Túnage. É, eu peguei já um. Pegar mais, não dá não. Skyline, gente. Alguém tem dois aqui. Nossa. Calma aqui. Você é do roxo? O roxo é mais da hora. O roxo é mais da hora. Do raro. Mas é, mas... Eu acho a roxa mais bonita, cara. A roxa mais bonita. Não é, eu vou ter primeiro. Vai, eu vou também. Não é dois ou um. Espera aí, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro aqui, ó. Quatro aqui ou um totacorte? Não, tem cinco, né? Tem cinco aqui. Tem cinco. Um, dois, três. Tem um totacorte, porque eu tenho vermelho. Venham pra cá, gente. Pessoal, eu vou lá. Vou lá. Dá uma olhada na mochilha, sabe? Vocês estão juntos aí? Eu e ela estamos juntos. Então, certo é certo, né? Já pode ir? Eu tenho que esperar a ordem. Olha, pera um pouquinho aqui a ordem da... Como é que tá aí, gente? Como é que ficou aí? Você vai jogar lá com ele? Você vai jogar? Você vai pra lá. Ficou quanto? Ficou junto? Aqui tem quatro, aí tem quatro. Tá, quatro e quatro? Não, então é nóis três. Não, ele veio pra cá agora. Dois, um. Nossa, que sorte. Vamos, vamos, vamos. Saiu aí, Ricardo? Aqui não vai sair. Sem chance. Se eu entrar naquela truma ali, eu não vai. Tem quatro atrás aí, né, cara? Pessoal, Patinho, alguém? Sim, eu. Quem mais? Faltinho? Eu. Tô dois, então. Tô dois? Opa, opa. Então tem dois. Tá bom, eu vim pelo Patinho mesmo. Gosto de Patinho. Ó, bem no escuro, galera. Vocês não estão sabendo. Brilha pra caramba. Bolo de aniversário. Bolo não vai dar, não. Olha o helicóptero. Helicóptero, gente. Alguém? Tá na gonda, tá na gonda. Eu vi na gonda. Alguém? Ah, todos eles falam que não vem na gonda. Eu tava na gonda, eu vi. Mas tudo bem. Só tem uma. Alguém? Deixa eu ver isso aí. Pegou, levou. É aquele estema lá, hein? Deixa eu ver. Você vai ter que disputar com ele. Você quer ver? Não, deixa eu falar da vessa. Pode ver? É isso aí. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. Não, é bonito. Eu vou disputar assim. Olha. Tem dois aí, cara. Tem dois, moço. Tem dois. Tem dois, né? Um pra cada... Tem dois, gente. Acho que tem dois lá. É Jota, é Jota. Pode abrir lá no Jota que tem mais uma. Tem mais uma, moça. Tem mais uma lá. Tem mais uma? Tem mais uma. Porque Jota sempre tem uma. É uma só no Jota. Mas certeza que tem, moço. Certeza. Não vai ser tão assim, tipo, ah, essa não veio, entendeu? Vai ter sentido. Tem aí, tem aí. Pega lá, pega lá. Dá um tempo de ficar nervoso aqui. Pensando bem, acho que eu vou querer uma também agora. Vou querer mais uma também. Só um tempo de ficar nervoso. Ganhou, ganhou, ganhou também. Quer disputar outra? Não. Eu tenho essa aqui. Pessoal, terranche. A terranchezinha não tem como recusar. Bora, vambora. Vambora, essa daí eu vou pegar. A gente já concordo com você. A motinha. Víde, a motinha. Você vai separar em quatro grupos? Quatro grupos aqui. Quatro grupos também. Nós quatro, então, vai. Vai falar que você é parente. Separa quatro grupos aqui. É da sua família, é ela? É. Sua filha? É minha neta. Ah, neta, legal. Sempre foi na semana que eu tenho. A gente foi na semana sem parecido, mas sempre tenho. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Aqui é o Luiz, o Caçador de Hot Wheels. Se você não é membro do canal, se inscreva no nosso canal. É grátis. Dá um joinha, dá uma curtida. Olha aí, vai aparecer o nosso vídeo lá, hein? É isso aí. O que você gosta de colecionar? E aí, montar os grupos, gente? E aí? Mas quais? Qual o foco, assim, que você gosta mais? Carro? Super. São quatro grupos? É isso aí, show demais. Vai ser um por grupo. Tem quatro? Não sei, tem... Geralmente tem dois só, eu acho, cara. Tem quantos aí? Só tem dois. Só tem dois. Tem dois só, é... Só vem um por caixa do Jota. Tá certo aí? Aqui tem quatro. Mas tem quatro aqui. Tem quatro. Dois ou um. Caraca. Um, dois, um, dois, um... Sim. Pô, se vocês botassem tudo dois aí, pô... Se vocês botassem um aí, a gente dava um jeito, pô. Pô, se vocês botassem um aí, pô. Os caras falam, ah, mas eu briga. Então esse eu vou ter colocar que deu briga, tá? Vou colocar que deu briga, hein? Esse aqui é o único. Eu não vou pegar, não, mano. Gente, tem hunt, quem vai querer esse aqui? Não, mano. Tem um deles aqui. Pô, cara. Tem hunt. Tem mais gente, eu não vou pegar. Sobrou, gente. Sobrou isso aí, não. Já sobrou. Eu tô com umas quatro dessas em casa. Seis vezes. Eu peguei, né? Sobrou. Você vai fazer quatro, por favor. Sobrou. Sobrou. Manda aí os grupos, tá bom? Quatro grupos de novo. Vamos lá. Troca alguém com ela. Manda um pra cá. Eu não tô jogando. Aí vocês estão em cinco, nós estamos em três. Manda um aí. Manda alguém pra cá. Quatro, quatro. Tá fechando aí? Quatro, quatro. Tem quatro grupos de quatro pessoas? Pode rodar, gente. Aê. A finalzinha. Não, deve ter duas, não tem isso aí, gente? Não, não é que você achou. Mas não vem. É. Cadê o outro? Ah, só veio uma H embaixo? Agora que eu vi. É uma H só? Ah, uma H, por isso. As outras são G, né? Qual que é o G, do Terranti do G? É o Dragon Wagon? Marreola. A carrinha lá, amarela? Olha aqui o cílio que eu peguei. Isso aqui, mano. Vou customizar elas. Eu dei uma estudada nos vídeos, como é que faz pra colar um adesivo lá. Aê, combi agora chegamos na hora, hein? Combi tu vai querer, bicho? Vai lá. Tem dois. Quatro grupos, quatro. É, é o grupo que mais ou menos tá do lado aí. Você que todo mundo dá, é quatro ou cinco. Cinco dá, é quatro ou cinco. Tá bom. Aqui tem quatro. Aqui tem quatro. Fechou aí? Fechou aqui quatro. Aqui tem um monte. Ah, eu vi tanta sacanda. Vamos tentar aí, pô. Nós queríamos também. Vocês vão aí? Eu vi tantas vezes. Vou falar. Já perdi. Aquela motinha eu não consegui. Até hoje eu não consegui um motivo. Pra mim a moto é muito mais difícil que a coma. Porque a moto... É que a moto do J veio menos caixa do J até agora, entendeu? O H veio muito. Então eu consegui pegar mais. Tem cinco aqui. Vamos de cinco aqui. Vamos lá. Pode rodar, gente. Dois ou um. Safado, hein? Todo mundo pensou em mudar no... Eu queria a Kombi. Meu? Pegou o Terhante e a Kombi? Não, o Terhante eu até não faço muito questão não, mas a Kombi eu não tenho. Tá bom. É a vida, né? Você pega um, outro ganha perto de outro. 200 contas é só. O cara é bom, hein? Eu vou te dar um. É, você me enxerga o negócio, hein? 200 contas é só. Eu vou te dar um. Pergunta do seu, até pagar. Tudo é questão de dinheiro, fala aí. Não é... Não pode ser seu, ela pode ser sua. Fala aí. Pode ser sua. Ela pagando cinquentinha. Cinquentinha, tá valendo. Cinquentinha. Cinquentinha. Tem um, nem outro. Consegue fazer cinco grupos? Vou fazer cinco. Vai fazer cinco, vai. Só para os caras estão querendo. Vamos fazer diversão, vamos tentar treinar o 2-1 aqui, né? Você vai jogar o Civic também? Você tá no Civic também? Vamos lá, vamos lá. Tem que fazer três grupos aí agora. Divida aí quatro. Não, faz três grupos aí também. Espera aí. Não, vai dar. Não, já deu. Vai pra lá, Luca. Vem pra cá. É cinco Civic, gente. Agora mais quatro aí, mais quatro. Isso, pronto, já fechou aí. Agora vocês fazem três aqui. Participa só pra fechar o grupo. Só faz dois, ó. Faz três aí, ó. Faz quatro ali. Vocês aqui, ó, ó. Já fez cinco, mano. Fechou? Fechou. Tá fechado? Sim. Um. 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 O cara pegou todas, mano. Fala sério. Boa sorte, mano. Eu também. Pega tudo. Hoje eu tô rompendo. Nos outros dias. Entra lá no meu canal lá. Eu vou dar uma checada nessas caixas aí. Vou dar uma olhada nas caixas lá. Vê que tem uma coisa. Tem uma coisinha aí. Puxa lá. Vou pegar se tem umas coisinhas diferentes. Vou pegar se tem umas coisinhas aqui. Vou pegar se tem umas coisinhas aqui. Dá uma olhadinha aqui se tem umas coisinhas diferentes aí. Peguei só um só. Não, mano. É só os Mazda. Pode pegar, gente. Não, mas pode pegar. Eu vou te trancar. Pode pegar lá. Pode pegar, gente. Pode pegar lá. Pode pegar lá. Vocês quiserem lá em cima? Não. Se vocês quiserem, gente. Pode pegar. Eu tô dando uma olhadinha aqui. Coisas diferentes. Olha o King Kuda. Uma speeder. Dá licenciada. Pode pegar lá. Pode pegar lá. Cada um pega uma coisinha aí. Pode tirar essa aqui pra mim? Aí eu tiro lá de baixo. Olha lá, cara. Vamos ser felizes. Essa aqui é minha. Eu peguei, tá? Eu acho que é legal ver. Mostrar um pouco. Tem os Batman da vida. Puta, dois Batman de um lá atrás do outro, mano. Vamos ver se tem mais coisa de feita. Nossa, três Batman nessa aqui. Não. Esse aqui é o comum. Esse é bom. Esse é bom. Não tem? Essa daqui ainda não. Ah, esse marinho. King Kuda é legal, mano. Não vou pegar a minha. Método. É. Não vou pegar a minha. Método. É. Você tá com o Jota. Eu tô com o Jota. Eu tô com o G. Tô com o G. Não tô com o G. Tá com o G. Oi, tudo bem? O Bernalê até chorou. Ah, eu assisti. É. Aqui, ó. Não, eu te falei. Você é segunda-feira? Não entendi. Opa! Tchau, Bernalê. Tchau, Bernalê. Tchau. Tchau. Tchau, Bernalê. Tchau, tá te dando tchau. E aí você vai gravar. Você vê os outros tecados. Você tá assim. Aí eu sou do fio. Esse com o dedo. Ele olha também. Ele fica acertado. Ele fica acertado. Ele fica bem com isso. Ele fica com o fruto. Ele vai com a mão do outro. Você vai abaixar a mão. Ele vai ver aqui. Ele vai funcionar já assim. Já com o dedo assim. Aí ele olha. Deixa eu ver se tem coisa diferente aqui. Vou levar isso aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui na J. Deixa eu ver se tem o J. Deixa eu ver se tem o H aqui. Deixa eu ver se tem o H. G. Deixa eu ver se tem o que tem no H aqui. Estude bem o que você vai querer? Tá aí ó. Já pega pra ele lá. Não. Eu peguei o H. Aí veio o Estude Baker. Mas pode pegar se você quiser. Peguei já. Obrigado. Não. O que pegar? Pode pegar lá pra você. Pode pegar lá pra você. Isso aqui ó. Não vai dar pra levantar. Eu vou ter que só arrastar pra você. Porque senão não vai conseguir levantar aqui. É aqui o Luiz. O caçador de Hot Wheels. Olha se tem coisinha boa aqui. É isso aí pessoal. Olha só aqui ó. Aqui no Estude Baker. Vamos ver se tem coisa diferente aí né. Olha aqui. Obrigado. Esse não vou querer não. Primavio Barracuda. Esse é bonzinho. Mas não vou querer não. Tá bom gente. Eu não posso comprar mais não. Minha esposa vai matar. Não posso comprar mais não. Não vou comprar mais nada não. Hoje tá bom já. Tá bem organizadinho aqui. Tá bom. Obrigado viu. Algumas coisas diferentes aqui. Tá bom né gente. Isso aí. Aqui é o Luiz. O caçador de Hot Wheels. Vamos ver se tem coisinha boa aqui. Pra gente mostrar pro pessoal aqui. Pro canal. O que que eu vou levar. Porque eu gosto dessa coisa aqui. Sempre é bom pra mostrar pro pessoal aí. Tem mais coisas diferentes aí. Tinha assim o túnel de mano. O Dodge lá. O cara falou que não tinha. Cuidado aí. Tem que pegar com cuidado. Senão ele pode estourar isso aí. O leilão é legal O leilão é legal O leilão é legal Mais que você, você joga essa daí Jogando o leilão Esse cara já dói em cima Isso aí G.H. só G.H. já tá mais enjoado Pode pegar Esse é J Desculpa Deixa eu ver se aquele jeito Deixa eu ver se dá uma coisa É só dobrar e já vem Isso aí pessoal Olha se tem coisa boa Aqui só coisa boa Caçador de Hot Wheels Olha só o que nós achamos Hoje aqui então Eu gosto do Turbo Decker Minecart E o Rock'n'Roll Isso aí top demais É o que nós vamos caçar hoje Nós vamos levar aqui Nessa loja aqui Alguns meninos aí Legal Isso aqui cara Brilha no escuro Top demais Duck'n'Roll Vocês gostaram? Vocês conseguiam pegar o patinho aí? E aqui o ônibus Cara o ônibus eu sou louco Pelo ônibus Georgetown Da Malásia E o Minecart Não tem dúvida Que os meninos aqui piram Quem gosta de Minecraft 15 anos Minecraft Top demais Vamos levar isso aqui Vamos fazer nossa compra aqui Vamos embora Não saiu no super Aqui nessa loja E foi legal essa abertura 7h30 hoje Aqui no Shopping Guarulhos Show demais Olha que a mafia Já tá aqui Olha os caras da mafia Aqui Idiotas Não saiu no super Não saiu no super Não saiu no super Obrigado.